E o custo dos materiais na FAO é gigantesco. Na primeira semana você tem que comprar uma porrada de materiais que vão de cara 400, 500 reais. Materiais essenciais, lapiseiras, esquadros, réguas, papel, etc. E ao longo do curso, o custo de materiais para maquete, reposição de materiais que você sempre precisa, plantagens, impressões, trabalhos de campo, que é muito necessário a gente ir a alguns lugares para fazer pesquisa, etc. Fazem com que o aluno gaste muito, muito mesmo. Acho que fiquei surpreso com a quantidade de pessoas na FAO que conseguiam acessar facilmente tanto a FAO de carro ou as lojas, ou conseguiam materiais fáceis, ou vinham aqui na papeleria da FAO e gastavam em um dia 100, 150 reais, sem nenhum pesar, era um dinheiro comum para as pessoas. Acho que cada bloco, não tenho certeza quanto custa, mas custavam uns 20 reais. 20 reais era mais do que a verba do dia, mais do que o orçamento do dia. Meu orçamento do dia era mais ou menos 15 reais. A gente gasta muito com impressão e, eu não sei, você é obrigada a fazer impressões de qualidade, que custa mais caro, senão o seu trabalho está mal feito, tudo por causa do custo da impressão, sabe? Sei lá, hoje mesmo eu tive que imprimir o meu trabalho de linguagem visual, que é uma matéria que sai muito caro, tudo nela, e eu gostei de 40 contos só para imprimir o trabalho de linguagem visual e ainda assim ficou uma bosta, tipo, para imprimir do jeito que eu queria, eu sei que teria que gastar muito mais grana e, tipo, sei lá, eu tenho capacidade de perceber que isso não é viável para mim, sabe?